Música Awa sa atu, mtokundele mwana mamwa Mtokundele mwana mamwa Mtokundele mwana mamwa Nilo kumakasi awula shak Lali gamina tunishukela Awanga hindi mwana mamwa Na muki anak dedo Inqueno wawa nuno Inga tete wawa satevaka hino Kula vegetiva wawa nuno Chakula wawa tokomela Kula vegetiva wawa nuno Chakula wawa nichukela Balavagu kumi wakashi Balavagu kumi wakashi Oa wawa sato matsoko mena 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 Iwa kuenza chikwem kushamati vaingkwawu Munga ye nyiga wa wasabi ba A pibare lili gusumbole nwengili a damu Muu ga jertenda e dénu mungi ga iwa shu Gambo mwende joki nishinmunza Mwa mwikilisu mwinyiga morongo 7 26 27 27 27 27 29 29 29 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 34 64 64 64 E para todas as mulheres do mundo Saibam, todos vocês que do turmo vai Os amas Maisinha Claudinha Eunice Amina Cintia Ana Anitta Violinda Linda Leonor Márcia Laura Ercília Natália Lência Melote Luizinha Norte Filomena Norinda Maria Martinha Sarita Nilsa Elisa Jéssica Luizinha Ficam a saber que eu fujamos Tudo Se eu tivesse o poder Ia criar o meu país E construir para vocês tudo E um macho seré somente eu Para vocês tudo Música 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 Obrigado.